Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Beljog e hoje trazendo pra vocês Atlas galera, o Ark de pirata porque é tudo igual o Ark, só que é outro jogo e eu quero que você estoura esse like estou eu aqui, a Bel e ao meu lado, o Anandusa Geek E aí galera, beleza? Tranquilo aí? Olha lá, tá lá o Medusa, a gente marrentinha aqui vou fazer assim, fica mais fácil, aparece mais alta galera Então galera, tô trazendo o Atlas pra vocês que é um jogo praticamente igual o Ark você lembra que bem o início do Atlas, ele estava muito mal feito e eu realmente desci a lenha nesse game agora ele deu uma melhorada muito bacana com as últimas atualizações e se vocês quiserem continuar vendo o conteúdo desse jogo vai deixando o teu like, a gente vai fazer aí que nem o Ark a gente vai estar jogando, aprendendo, ensinando vocês a grande diferença do Atlas galera, olha aí a grande diferença do Atlas galera, é que ele é o foco em ser pirata a gente vai fazer navio, a gente vai ter ilhas pra viajar galera deixa eu ver se eu consigo aqui apertar olha lá galera, ilhas gigantescas pra gente estar viajando de barco e vai ser muito bacana então estoura o teu like, compartilha o vídeo se inscreva no canal e muito obrigado pelo carinho para de me bater, não é? você tá me batendo, olha a tua pose aí não, é, aperta o R, o R sai do modo combate ó, já a primeira diferença é essa beleza, primeira coisa que a gente precisa então é comida e água, né meu anjo? ó, já mostra aqui, o Water ó, o Water galera, uma coisa muito legal desse game que é, ó, vou pegando aqui as... ó, é igual o Ark gente, vou pegando as moitinhas o jogo tem a tradução em português ela é um pouquinho bugada, tá gente? por causa dos acentos que não pegam jeito no jogo mas fora isso, tá bem bacana gente, eu dei uma jogada antes pra relembrar como funcionava e olha que bacana o jeito que a gente consegue água nesse jogo primeiro você tem que achar um local com uma grama verde gente, esse chão de terra não tem água, tá gente? pera que eu tenho nível ó galera, o sistema de nível você pode ver que é bem semelhante do Ark, ó aqui nós temos o inventário com os nossos itens aqui os nossos atributos primeiro eu vou aumentar um pouquinho de estamina mas o grande diferencial é esse aqui galera as skills, gente nas skills você vai ter que ir aprendendo as coisas de forma gradativa você não é que nem em grama você não aprende uma coisa a skill engloba várias coisas primeira coisa que você aprende então os básicos e ferramentas para troca que é esse aqui primeiro também são as duas coisas básicas do jogo aqui embaixo você tem os pontos disponíveis pra estar usando, tá galera? e aí você vai habilitando todos esses aqui também que estão fechados conforme você vai aprendendo então bora lá tudo entendendo aí meu anjo? que eu quero que eu me pergunto galera, primeira coisa tem grama verde? vamos ver se você... não, aqui não tem tem que ter um chão verde mesmo gente é um chão meio verdinho e outra coisa galera outra coisa galera é bom outra coisa bacana gente aqui em vez de ter frutinhas únicas em todas as moitas tem moita pra cada fruta galera viu? vamos seguir a placa ali você não viu que tinha a placa apontando pra water pra isso? ah, mas será que não é o water do mar? vamos lá ver deixa eu ver era pra cá ali ó já tem um porquinho dá pra domar bicho galera tem bicho voador tem vaca tem dinossauro tem de tudo ele é um pouco de magia misturado gente os bonecos nascem aqui e vamos lá ó galera ainda não esse chão branco não te adianta tem que ser um chão mais verdinho galera olha as canas aqui olha essa árvore que linda os gráficos do jogo estão muito bonitos ele tá rodando um pouco mais leve já do que no início aí é do teu lado ó aqui ó gente tá vendo esse chão aqui ó como você vai pegar água você se agacha tá no meu caso aqui você se agacha no X e aperta o botão esquerdo do mouse aí vai aparecer esse minigame aqui galera tá vendo ó aí você vai clicando sempre que a barrinha passar no meio ó e aparece água galera nossa que massa olha que top galera então você consegue beber água daqui ó só que claro a água acaba acabou né eu não consigo levantar e aí você vai ter que ir atrás de novo outra diferença que vocês podem ver aqui no canto aqui tem quatro barrinhas cada tipo de fruta raízes carne vai aumentar uma dessas barras não dá pra comer só uma coisa que nem no arte então isso é bem bacana primeira coisa a gente tá com muito calor meu a gente tem que ir pra água bambu não é não não tem que ir pra água mesmo isso aqui ó pega isso aqui ah não é bambu é cano de açúcar isso aqui é cano de açúcar ah uma coisa legal que você pode ver pra você não começar dando soco nas coisas existe uma ferramenta chamada aqui ó é não não cadê uma bem fácil acho que é essa aqui mesmo é picareta de pedra também não tinha uma ferramenta essa aqui ó gente ó é a cruddle que vai fibra e ó essa aqui parece uma pedra que é tipo um machado picareta pra você não ficar dando soco nas coisas no início do game tá gente então você vai tá usando essa ferramenta que foi adicionada em algum tempo só que ó o calor aqui mata a gente vem pra água meu anjo só tô aqui ó só da ceia aqui ó essa água não é funda é olha aqui ó gente então a gente se abaixa na água pra passar o calor ó porque realmente aqui olha que bonito gente é muito igual o arque tá gente isso que tá no título aí iniciando o atlos o arque com arque com arque pirata né arque pirata a galera vai que tá baixando de graça o jogo e é muito legal gente o game eu espero que vocês apoiem gente algumas pessoas já tinham pedido olha aí eu peguei mais um nível vou upar um pouquinho de peso o tamanho dos bichos ó galera agora vamos aumentar aqui ó construção básica e mercantilismo aí a gente libera essa aqui ó que tem como construir construções tem um ponto aqui ó então agora você fazer construções dá pra fazer tinta abeduzagui que tem pincel galera incrivelmente o snap desse jogo é melhor que do arque eu tava construindo gente é muito melhor construindo esse jogo que no arque vocês vão ver quando começar a construir então é tem coisas diferentes ainda acho os ícones alguns ícones um pouquinho feio mas já melhorou muito eles tiraram aquela fonte horrível que tinha no início tinha uma fonte pior que essa galera era bem sinistra então eu tô tô tranquilo aqui agora pra trazer esse game pra vocês e eu espero que vocês apoiem o servidor tá mais ou menos na configuração que a gente usa no nosso arque padrão tá galera mais ou menos 5x olha o passarinho o que? passarinho ah o passarinho tem que cuidar que tem uns que te atacam olha aqui corre aqui vem cá cadê você não sei onde você tá só me vê o nomezinho não é que isso aparece do host não parece pra mim não aparece seu nome a gente tá jogando em host solo galera porque o grande problema desse jogo é os servidores ó vou mostrar pra vocês aqui nós estamos ó cada quadrado desse h3 g3 que você pode ver na tela é um servidor diferente então se você tá jogando num servidor host solo galera você consegue ir em todos mas se tiver jogando no servidor você só consegue acessar um então por isso que esse jogo não deu tão certo porque não tem como ter um servidor no oficial servidores oficiais aqueles padrões tipo de carne né a gente lagadaço pra caramba então a gente tá aqui jogando no nosso host solo porque realmente não tem como você alugar um servidor tem que fazer olha que bonito isso aqui gente tem que fazer base perto da praia né gente o que você achou aí gente é aqui ó na parede aqui ó tem os animais pra você mostrar tartaruga as pedras vermelhas olha a tartaruga não é uma carbonemes né galera olha aí ó tem peixe aqui também ó olha que bonitinha gente e dá pra domar galera não essa não dá pra domar essa é só couro mesmo ó olha aí galera olha que bonitinha a tartaruga gente é uma tartaruga mesmo tem cavalo marinho pra gente poder estar andando ó a galinha a galinha a galinha a galinha era pra domar mas pra domar gente você tem que ter skill pra domar o bicho então você tem que liberar ela mais ou menos o Taming deixa eu ver se eu lembro onde era acho que aqui no início Taming Taming aqui ó best é esse aqui ó não tem um ponto de chega você tem que liberar esse aqui eu vou matar ela é pode matar porque a gente precisa de couro os bichos pô eu vou desmaiar ela desmaiar é mas ela é passiva não queria mesmo ela é passiva o Taming também é diferente tá galera o Taming nesse game ele tem dois tipos é o passivo botando frutinha que é padrão que você tá acostumado e tem o Taming agressivo que você tem que tirar a vida do animal jogar a boladeira nele e aí sim você vai poder estar tamando galera então é um pouquinho diferente só pra você o que você me deu a galinha a Medusa tá com a galinha aqui ó gente ô tadinha da galinha peraí que eu acho que eu consigo fazer uma ferramenta melhorada deixa eu ver aqui ó picareta de pedra metal o Abel sim o metal é bem diferente desse jogo também você usa o metal assim como ele tá você não derrete ele então tem coisas muito diferentes fizemos a nossa picareta gente a picareta aí tem um cooldown quando você pega os itens ó essa picareta inicial pra pegar a flint ó tem vários portinhos você não coletou a galinha era pra você pegar o machado ó aí eu vou quebrar essa pedra aqui gente vou baixar um pouquinho o valor aqui dos efeitos que tá bem alto né gente senão vocês vão ficar surdo e vamos voltar ó pegando o sílex você vai conseguir fazer aquele machadinho tá eu já aprendeu as ferramentas ganjo? eu acho que sim os básicos lá é falta sílex uhum sílex você pega com a machadinha aí batendo beleza temos a machadinha então e agora sim eu vou coletar a galinha gente ó porque com a machadinha você vai conseguir eita pegar o couro dela ó ó o machadinho de pedra aí ela vai dar ixi não deu quase nada você já tinha batido nela é eu bati um pouco nela ah tá tem uma tartaruga vamos matar a tartaruga aqui minha gente vou fazer uma lança então tem algumas coisas diferentes do ar que mais em si o jogo é bem parecido você tá muito cansado parece não sei cansado não agora eu tô com calor mas a personagem tá de boa estou com calor a gente vamos fazer então aqui uma uma lança mata com roupinha já gata é só com fibra é bem fácil aqui ó gente e você entra em modo de combate aí você você bate com o botão direito em vez do esquerdo meu deus a tartaruga tá vindo é isso ó galera não tem segredo nenhum vamos quebrar isso aqui colocar fogo nela e morreu gente olha lá o porco vindo ali ó o porco é mais forte tem que abrir o olho com o porco eu fiz a fogueirinha Bel ó a tartaruga já vai dar casco e couro já vamos botar a fogueira ali gente a fogueira funciona que nem no ar que tá já vamos pegar nossa senhora a quantidade de coisa que vem galera não dá pra comparar com o ar que é um pouco diferente os crafts tá gente então não tem como a gente padronizar tipo tá dando muita coisa açaí 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 vou tentar deslocar isso aqui desbloquear beleza agora nós aprendemos você tem que seguir essa lógica essa lógica aqui essa árvore de skills não tem como você pular e aprender então pra atamar você precisa disso aqui que eu agora desbloqueei aqui em cima onde você vai ter aqui como domar aqui tem o domando que é um ponto hiding tier galera é pra você estar andando em cima dos animais tá senão você não consegue andar tem o tier 1 que seria grupo 1 aí você vai ter grupo 2 e vai ter grupo 3 e 3 são 3 grupos de domas diferentes que você pode estar andando em cima é e quando você tá com muito calor vocês fazem que nem eu aqui vem pra água se refresca e volta isso aí galera você morre muito fácil de calor é legal que tem bastante itens pra itens não skills pra melhorar a gente quer ver aqui ó skills pra você não passar tanto calor deixa eu ver se eu acho aqui ó aqui ó isso aqui é a temperatura da água fortitude mas tinha uma fortitude que ajudava no calor também pra resistir ao calor acho que a gente não habilitou ainda ou é pra cá é eu lembro que tem algum lugar vai ter aí uma coisa que habilita a gente drug it off mas não é aqui não aqui é o sneak and ride in tier 2 então tem muita coisa galera aqui eu já aprendi isso aqui também ó que é pra gente aprender a gente fazer ah isso aqui é pra fazer a bola vai faltar pontinho beleza o even tem que aprender as coisas olha lá vamos ocupar nossas roupinhas olha aí olha que estiloso galera olha que estiloso e tem aqueles emotes né galera igual ao arc gente olha que legal a lança fica nas costas sim bacana né gente muito legal tá rindo aí medo de zague nós temos aí nós temos aí os emotes olha galera então não tem muita coisa diferente não você sabe jogar arco sabe jogar atlas na questão de jogabilidade que bugado vamos achar um acampamento pra gente deixa eu ver acho que isso aqui deve ser um ambiente gente os efeitos estão baixos acampamento não a gente tem que fazer né ah onde é que tá fogueira eu esqueci do fogueira eu mostro pra galera eu fiz a fogueira pois é eu esqueci de mostrar onde é que foi você quer que eu coloque ah não pode colocar pode colocar coloca no chão pra gente ver tem que ficar perto d'água galera porque a gente vai ter que fazer navios a gente vai precisar estar perto d'água então nesse jogo não tem muito o que escolher coloca a carne aqui ó gente meruza botou palha pra queimar acende o fogo e aquela coisinha eu tô pegando fogo olha que bonito gente a fogueirinha na beira d'água e a tartaruguinha vai morrer aqui coitadinha que precisa do seu couro olha aí galera que isso meruza aqui e quebrou quebrou minha fazer outra aqui nossa essa é nível 108 cuidado essa vai dar um x-pesão e dá pra jogar a lança a beira d'água jogou a lança lá ai dá minha lança tem que jogar a lança você quer desabilitar perdi minha lança tem que pegar mais madeira tem pvp esse jogo também mas ih eu tava vindo também lá eu tava 16 tem ataque de de outras tribos né Bel outros piratas ah é tem npcs nesse jogo galera tem piratas que vão nos atacar em alto mar que vão nos atacar aqui nas ilhas também tem fortes pra gente invadir com piratas então o jogo tem aí bastante coisa batalhas de navios batalhas de navios galera tem o kraken que é aquela criatura gigante no mar então o jogo oferece uma gama de coisas novas que não tem no ar que é bem interessante então galera se você curtiu se você realmente quer ver muitos ep's deixa aquele likezão tá a gente vai tá gravando aqueles 5 ep's normais que a gente faz no início de séries e conforme o feedback incrível de vocês nós damos continuidade galera então bora lá é um jeito de trazer um arco com mod um arco com mod de piratas é porque é muito igual gente ó tô pegando muito couro e muito shell ó melhorei meu oxigênio viu que legal é bem legal as skills gente são bem é bem diferente do arco mas essa parte é bem interessante também tô cansado de tanto farmar os bichos beleza vocês podem ver que apareceu ali deixa eu pegar uma metade da carne aqui deixa eu comer ó ó galera olha que bacana cuidado o porco aí o porco nível 64 64 é difícil galera deixa eu conseguir domar ele já é com frutinha deixa eu ver se dá pra só pra mostrar pra vocês não vamos domar no SCP ó ó esse é passivo gente então ah preciso tier 2 caramba deixa eu ver se eu já tenho como habilitar o tier 2 nossa que javalizão né bonitão é eu nem tenho como habilitar gente não tem os pontos ah não tem os pontos ah tá eu não upei não dá pra esquecer de upar o personagem galera se não você não agora sim tô com nível 10 já no caramba aqui ó não 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 cancelaram eu quero também aqui ó tier 2 esse aqui ó gastei 10 skill points mas agora eu consigo tomar ele com frutinha ó gente esse é passivo então você vai fazer o que? vai colocar a frutinha ali ó gente cada vez tá dando 5% é o também tá 10x galera olha o que eu achei um cocôzão viu como é cocô sai pra dentro da terra ele sai não quando ele cai no chão ele achata deixa eu ver olha lá quer ver ó viu cocô achata galera então ele tem coisas que são mais interessantes que o ar que outras não ó galera só que você tem que esperar aqueles segundos ali pra dar comida pra ele mas é bem interessante o também tem uns animais bem diferentes e vai ser legal pra trazer esse game pra você e tem também uma comida balanceada ah é isso eu vou mostrar agora ó gente tá vendo que embaixo de cada frutinha aqui ó você tem uma flechinha diferente ó essa aqui é laranja eu vou comer essa aqui é amarela ó raízes é amarela e a carne aqui é rosa é rosa é a rosa que é a carne mas crua eu não vou comer então você tem que ter uma 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 alimentação balanceada porque senão você tá ralado tá gente então é bem legal essa parte da comida mesmo é bem diferente vou botar umas fundações aqui pra vocês deixa eu ver se eu já aprendi vou tá aprendendo aqui pra vocês as construções fundação é um piso de madeira né é eu quero fazer a fundação de madeira tá bom partida nem vou fazer de palha né gente que de palha no servidor 5x não tem porquê né galera ó essas pedras de metal elas liberam o metal direto tá galera é um pouco diferente do ar porque aqui você não precisa queimar o metal pra fazer muitas coisas ele vai mesmo cru vamos lá ah eu quero que comentem quem conhecia esse jogo e quem não conhecia tá gente pra mim saber quem já conhecia o jogo e quem não conhecia isso aí bora lá tem cadeira meu tem muito mais coisa pra craftar já aprendeu outra coisa de madeira não acho que eu não aprendi também só de palha vamos fazer de palha então peraí deixa eu ver eu acho que dá pra aprender aqui deixa eu ver aqui onde as coisas de madeira de palha de palha ainda gente sei que eu tinha aprendido outra vez vamos ver se é pra cá improvável aqui você pode nadar aqui você faz arco ó três pontinhos pra aprender ó vamos ver aqui onde é que era o esquema acho que é aqui é aqui ó gente ó aprendi beleza ó esquece que os secretos da costuma não sei porque tem coisas em português e coisas não em português tá gente beleza ó a pista de madeira vai o que? vai bastante palha eu tô sem palha ó vem aqui onde eu tô beleza ó essas bananeiras você pode formar também galera ó tô jogando aí na frente pra você beleza tô indo pegar dois balzinhos aí olha aí que bonitinho eu tô muito pesado galera agora ó você pode vir aqui procurar então ué ah tá tem várias aqui oito pisos ó galera vocês vão ver como o snap desse jogo é melhor que do arco gente isso eu não acho que eu vou botar mais pra lá que tem mais verde pra gente ter água esse aqui depois também tem balde d'água ó vou ocupar mais um pouco em peso como é PV não precisamos nos preocupar você viu como o machado pega mais palha do que madeira na árvore o machado? não precisa atenção não esse é o machado sim mas ó mais madeira bem mais ó galera olha que bacana o negócio do chão e olha que interessante apertando a tecla T você muda o formato do bloco se você quer quadrado triangular e a mesma coisa com a parede você pega uma parede você pode fazer vou mostrar pra vocês deixa eu mostrar aqui aqui eu vou fazer um esqueminha bem bonitinho pra gente poder estar aqui fazendo depois nossos barcos ó deixa eu fazer aqui uma casinha olha que bonito o chão de madeira tem que pegar mais recursos porque eu tô muito pesada pesada tem que aumentar peso porque ele pesa rapidinho porque eu tô morrendo cedo ah tem que buscar água daquele jeitinho que eu te falei é não dá pra beber água do mar não dá pra beber água do mar não é que nem o ar que tá gente tem que ficar de olho mas é bem fácil também cadê meu anjo valeu minha gata valeu minha gata nossa senhora apesar do mesmo vou fazer umas paredes aqui gente deixa eu fazer um vamos fazer mais deixa eu ver fazer mais um um piso aqui pra fechar nove mas eu vou fazer ela mais comprida beleza e o resto eu vou fazer de parede galera pra vocês verem como funcionam as paredes que são bem legais também preciso de água pra esquerda aí vai ter isso aí meu anjo só você agacha aí e aperta o botão pode ser no chão mesmo tem que ser o deitar é o x aperta o x isso aí daí aperta o botão esquerdo não você não tá aí ó aperta agora ai não tem ele tá dizendo não tem você tem que ir achando um show às vezes é que a gente já foi ó galera vamos então fazer aqui uma casa bem grande vou fazer cinco da outra vez eu não tava conseguindo também lembra que a gente tava jogando em um monte de gente é que tem lugar locais não tinha só uma pessoa que conseguia ah será que tá bugado não sei deixa eu ver aqui deixa eu tentar ver aqui aí eu tô achando achou ah beleza galera é até que onde é que tem essa terrinha verde tá galera não adianta se você vir aqui se deitar e apertar o botão aparece ó você não pode achar tem que ser uma ó mas não apareceu era isso que tava acontecendo ah lembra tava invisível né pode ser bug do host né galera é esse jogo ele tem uma quantidade de bugs por isso que no início eu fiquei bem chateado vamos ver ó ó aqui vai ter meu anjo se quiser vem aqui onde eu tô eu tô onde tem também vou tentar de novo ah errei gente ó 40 de água meu anjo ó não tem nada aqui entendeu é tenta vir aqui onde é que eu tô eu tô vendo você só que eu tô muito lerda é mais fácil você vir aqui é que eu não consigo levar água água tá no chão água só que você precisa cavar ah mas tu já abriu provavelmente não vai abrir de novo não é que tem vários entendeu mas eu tô tentando nem aí eu tô muito lerda ah você tá lá do outro lado é você tá lerdo ah você tá com a perna quebrada vou morrer é galera água e calor matam facilmente esse jogo tá gente então realmente você tem que tomar muito cuidado deixa eu mostrar pra vocês como funcionam as paredes deixa eu ver se aqui vai ter alguma coisa que não vai ter que é a areia eu acho é não tenho ele só tá vindo aonde nossa morreu não ia aqui tá desidratado também quero mostrar a parede ó galera você bota a parede aqui ó apertando a tecla T ó você vai mudando se você quer porta se você quer janela ó que bacana gente isso eu achei melhor que no arque né gente que daí você faz só uma aqui e tá prontinho faz aberto aí em vez de fazer essa janela faz aquele que é metade ah aqui eu quero fazer uma saída pra água lá vai ficar bem bonitinho a gente vai fazer uma saída deixa eu tentar pegar água lá gente que eu tô morrendo de sede ah depois tem tem coisas que a gente recolhe água da chuva e tudo mais tá gente é mais no início aí que é complicado deixa eu ver se eu vou ómedos já era caminhando bem devagar bebeu anjo ora lá deixa eu ver se eu consigo achar aquela água adiante galera aqui ó X ah ó tô ouvindo água tô ouvindo água aqui ó ó galera bebi 40 aí ó depois você não consegue mais pegar nessa água porque você já usou este local acho que tem um esqueminha de água pra fazer deixa eu ver eu fiz o odre já fez o odre deixa eu ver se eu consigo encher meu odre gente ah vai como é eu não aprendi ah tá eu tô aqui com esse negócio de maneira ah como é que eu negoo o nome do odre consegue cavar ah não vai dar tempo vai dar tempo come vai comendo carne deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra medusa a gente já tá tentando vir aqui é que normalmente não é que você já foi ó o que quer dizer que não tem ó gente deixa eu vir pra cá ah morreu ó gente medusa morreu de fome ali agora eu achei aqui de sede então a água realmente mata nesse jogo aí lê cada vez que você erra você perde um deixa eu ver um dois três aqui tem 60 de água aqui gente vamos ver se é você que fazer o odre como é que tá o nome do odre é o odre mesmo? só olhar um saquinho aí odre é um saquinho de água deixa eu achar gente se eu acho que não aprendeu ainda não aprendi acho que é em couro gente deixa eu ver aqui eu acho que é em ferramentas aqui ó esse aqui mesmo ó renda vamos ver se agora eu aprendi o odre não ó o meu tá com o nome de odre mesmo odre? uhum ué ó a noite chegou algumas skills que eu não comprei gente aqui é o Waiter Keeper eu disse que eu não tava achando não tinha aprendido ó vou aprender o odre gente vamos encher ele de água agora pra gente pra ele tá levando pra lá porque você vê que nesse game realmente é muito mais importante né galera deixa eu ver como é que funciona vou apertar a água vai gastando olha que legal ó galera daí você tem o seu odre você arrasa pra cá e ele enche d'água olha o que eu achei aqui o que? olha aqui ah meu Deus achou a garrafa mágica gente eu consegui fazer uma tocha aqui peraí que ficou escuro eu não sei onde você tá tocha gente ó aqui embaixo é craft no início eu vou fazer peraí que eu já tô chegando aí ah já peguei meu anjo desculpa não pode pegar eu disse pra você saber onde é que eu tô olha aí galera deixa eu pegar minha tocha olha olha que top gente olha aí achei mais uma aqui meu anjo boa achei uma garrafa aqui ó gente ó então o jogo tem bastante coisa diferente tem uma pegada muito parecida mapa do tesouro B9 galera eu acho que a gente abriu no mapa eu acho aparece lá só que tu tem que achar lá no B9 deixa eu ver ele tem aperta M de novo aperta M deixa eu ver menos e mais pra olha aí galera olha o tamanho do mapa gente lá no B9 olha isso aqui olha o tamanho do mapa gente então lá no B9 tem um tesouro que a gente pode encontrar agora eu acho que a gente tem que ir até lá e vai aparecer então é louco demais gente olha aí meu Deus galera e tem várias ilhas aí onde a gente tem que viajar e tá chegando ó lá achei nossa fogueira achei nossa fogueira olha aqui dá pra seguir por lá olha lá mais uma garrafa lá meu Deus gente nossa tem uma na frente da base eu acho tem muita garrafa mas galera espero que tenham curtido o vídeo de hoje trazendo o primeiro EP aí de Atlas gente o nosso Ark de Pirata curtiu meu anjo curti muito então galera deixa muito like nesse vídeo se você gostou também e bora lá pro segundo EP gente obrigado pelo carinho de vocês valeu falou oi 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 t oi 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 Tchau, tchau.